Nós temos ainda hoje a ideia de que a única resposta para o crime, mesmo para o pequeno crime, é a cadeia. É um erro. Porque nós, em Portugal, como sabe, Portugal é um dos países mais seguros do mundo. E essa segurança afere-se pelas taxas de criminalidade, também. Mas depois nós temos em Portugal, por exemplo, hoje, penas que são, em média, três vezes. As pessoas cumprem mais tempo de prisão, três vezes mais tempo de prisão em Portugal do que, na média, na média europeia. Portugal tem estado em relatórios internacionais, ano após ano, apontando para o problema da infiltração de ideias de extrema-direita e racistas nas forças de segurança. Houve denúncias que foram feitas múltiplas vezes por organizações que combatem o racismo no país. Quando se entra em alguns espaços prisionais, existe uma forte componente de população negra. Ora bem, isso contraria aquilo que é a composição geral da sociedade portuguesa, do ponto de vista étnico-racial. Entre nós, em alguns casos, parece quase haver ou igualdade ou maioria de população negra em espaços prisionais. Não. O que não corresponde, de facto, à sociedade portuguesa. E, portanto, pode indicar que há um problema estrutural. Há uma distorção. Há, claramente, uma distorção. Eu acho que a crítica ao que corre mal não fragiliza. As forças de segurança têm de ser feitas, têm de resolver os problemas, até porque as forças de segurança terão tão mais autoridade quanto uma pessoa, uma criança, seja qual for a cor da sua pele, seja onde for onde mora, quando andar para uma força de segurança, sinta segurança. E não mesmo, não é? Há as segundas-feiras em todas as plataformas de podcast e no YouTube.